Olá, você vai assistir agora a gravação do meu programa de rádio que terá ido ao ar na manhã desta quarta-feira. Gostando, dê o like e se não estiver inscrito ainda, inscreva-se, nos acompanhe todos os dias. Então vamos lá, um, dois e três. Bom dia. A revelação de espionagem criminosa em conversas entre o juiz-presidente do inquérito da Lava Jato em Curitiba e o procurador que comandou a equipe de investigadores, na verdade, atinge o judiciário, não atinge o executivo. Mas fez a festa de corruptos em potencial, futuros corruptos, corruptos do passado e do presente. Por quê? Querem enfraquecer Sérgio Moro, eles têm a síndrome do Sérgio Moro. Sérgio Moro representa o juiz que busca justiça para punir o crime contra o povo brasileiro. E, número dois, está lá um pacote anticrime de Sérgio Moro. Então, será que esse pacote vai passar? Vamos fazer força para não passar. O ministro Luiz Roberto Barroso, no programa da Andréa Sadi, identificou isso. Ele disse que esse anúncio aí, criminoso, fez a festa, deu euforia. Euforia tomou conta dos corruptos e seus parceiros. Mas é preciso ter cuidado para que o crime não compensa. Não deu certo porque, embora devem ter gastado muito dinheiro para pagar um hacker, para fazer esse trabalho todo. Aliás, ainda há ameaças dizendo que, olha, temos mais, temos mais. Não colou porque o presidente da Câmara, ao meio dia, já anunciava o seguinte. Vamos blindar a Câmara de qualquer crise. Nosso esforço e nosso foco está na aprovação das reformas e todos os projetos que são essenciais para o país. Tem lá 24 projetos do governo. Nada é mais importante que o resgate da confiança com o equilíbrio das contas públicas e a geração de empregos para o país. Disse o Rodrigo Maia. Em seguida, na comissão mista de orçamento, os deputados e senadores aprovaram o pedido de crédito suplementar para o orçamento deste ano de R$ 248,9 bilhões. Ao mesmo tempo, o juiz Sérgio Moro, depois de ter falado com o presidente, depois que o presidente o condecorou com a Ordem do Mérito Naval, pessoalmente, o juiz Sérgio Moro se ofereceu para ir ao Senado e responder as perguntas. Vai lá no dia 25. Aliás, não. Vai dia 19, na próxima, na outra quarta-feira. Dia 25 é o dia em que o plenário do Supremo deve examinar a prisão em segunda instância e um pedido de liberdade de Lula que a turma não examinou, embora os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski tenham votado a favor da liberdade. E, de certa forma, tenham aplaudido esse vazamento que eles chamaram de escândalo. Ora, a gente sabe que escândalo seria se ouvissem as conversas de Gilmar Mendes no telefone ou se as pessoas fossem lembrar do dia do julgamento de Dilma em que Lewandowski presidiu uma sessão que rasgou a Constituição ali no parágrafo único do artigo 52, que disse que o presidente impedido é também punido com inelegibilidade por oito anos. Ele conseguiu separar isso. Mas o outro fato do dia importante é que o advogado de Adélio, um dos advogados, dando uma entrevista, disse que o primeiro pagamento foi feito por uma pessoa que ele não conta. Mas os demais pagamentos, todas as despesas da defesa foram pagas por algumas emissoras de televisão que eu não vou citar o nome, disse ele. Então, também é outro fato aí do dia que, enfim, foi um dia muito movimentado, mas a gente está esperando ainda hoje mais notícias, mais movimento. O general Vilas Boas, numa postagem no Twitter, disse que a insensatez e o oportunismo tentam esvaziar a Lava Jato. Reitero o meu respeito e confiança ao juiz Sérgio Moro. Enfim, esse dia movimentado vai ter consequências ainda. Vamos ver qual a reação do judiciário contra esse vazamento, essa espionagem, essa violação de direitos constitucionais. De Brasília, Alexandre Garcia.